O digital, para uma certa geração, acima dos 50 anos, ainda é um bicho-papão. Todos eles sabem o que têm que fazer, não sabem como é que iam de fazer. Eu acho que os mídias, e especialmente os jornalistas, não tiveram em Portugal formação para se adaptarem aos seus clientes. Primeiro porque eles não acham que têm clientes, eles acham que têm leitores. Os miúdos já não querem saber o que os meios fazem de broadcast. O listing já não existe, o conteúdo sempre foi oferecido com base na premissa de que a publicidade pagava. A partir do momento em que a malta não tem audiência, a publicidade deixa de lá estar. Passa a estar onde estão as audiências. Esta mudança está permanentemente a acontecer, está cada vez mais rápida. Mete-me algum medo, mete-me algum medo. Eu e os meus páginas preparamos para isso e portanto estamos, no fundo, muito atentos a todas as mudanças. Ouvimos muitas pessoas para perceber o que é que está a dar, o que é que se passa e o que é que nós podemos propor aos clientes. A educação formal dos nossos filhos, de facto, está nas mãos de pessoas que eu não acho que sejam os mais competentes no mundo. Os currículos são completamente anacrónicos. As formas de ensinar são completamente anacrónicas. A educação devia ser um desígnio nacional, conhecimentos. Devia ser uma educação preparada para as novas realidades que a economia nos vem desafiar. As instituições em Portugal, e não só em Portugal, em Spain é a mesma coisa, e na França é a mesma coisa, começam a não ter importância e a não ter relevância do ponto de vista institucional. Se Google se preocupasse em deixar crescer o ecossistema, eu acho que teria mais a ganhar do que se preocupar em destruir tudo o que lhe faz o mínimo de concorrência. Eu acho que o grande desafio do homem e da humanidade nos próximos 10 anos é diminuir a poluição, diminuir as emissões e tentar travar o aquecimento global.